No México subiu para 61 o número de cadáveres em avançado estado de decomposição, encontrados num crematório particular abandonado. O achado deu-se perto de uma zona turística no porto de Acapulco, no estado de Guerrero. O exército e a polícia imobilizaram um grande contingente depois de terem recebido uma denúncia anónima, alertando para o cheiro que saía do crematório del Pacífico. Os cadáveres foram levados para as instalações oficiais. Guerrero, um dos estados mais pobres do México, é foco de atenção desde o desaparecimento. No município de Iguala, no dia 26 de setembro, de 43 estudantes, estes corpos nada terão, no entanto, a ver com esse caso.